12 horas e 22 minutinhos, a chuva tá caindo, não tá de moleza não, viu? Olha só, nós vamos trazer agora uma informação da paralisação das linhas de ônibus aqui na capital, mais um movimento, mais uma manifestação em relação à insegurança do que vem acontecendo aqui na capital em relação às linhas de ônibus, né? Um motorista foi assassinado durante uma tentativa de assalto e o nosso repórter, Juscelio Paiva, está lá nessa manifestação e traz as informações pra gente agora na tela do programa da comunidade. Esse problema todo é que a Secretaria de Segurança Pública quer uma das propostas, né, pra evitar coibir esse tipo de crime, esse tipo de assalto nos coletivos, é retirar, então, o pagamento das passagens em dinheiro. E aí, essa manifestação 1 e esse motivo foi o que realmente levou a categoria a fazer uma manifestação na manhã de hoje, quem está lá é o Juscelio Paiva. Vem aqui comigo. Olha só, a paralisação pegou os usuários do transporte público de surpresa. Como pode se perceber aqui na avenida que fica próxima ao terminal de integração 1, a maioria dos usuários estão tendo que ir para o centro da capital ou tentar chegar ao terminal a pé. Todo mundo aqui que está vindo são passageiros que desceram na avenida Constantino Nery, logo no início ali da avenida Constantino Nery, em direção ao terminal 1. Eles estão realmente caminhando porque os ônibus estão nesta situação aqui, com o trânsito completamente parado. É a manifestação que foi deflagrada agora pelos rodoviários durante a manhã e eles reivindicam, segundo aqui alguns motoristas e cobradores, é realmente sobre a falta de segurança, a insegurança que tem aí deixado os trabalhadores com medo e também a população. Mas o que se percebe é que realmente o trânsito, muitas pessoas que estavam indo para o trabalho estão aqui paradas. O senhor estava indo para onde? Estou indo para Manaus Moderna buscar um carro para me trabalhar e olha a situação que está aqui. Faz tempo que o senhor está enfrentando este congestionamento? Aproximadamente 40 minutos. É tipo assim, eles têm o direito deles, mas era pelo menos ter liberado uma faixa da pista para a gente passar. Só isso que a gente quer. A gente não quer atrapalhar eles não. Esta é uma situação de um trabalhador que precisa chegar, como ele falou, na Manaus Moderna. Esta situação do transporte coletivo vem desde o último domingo, quando foi registrada a morte de um motorista de ônibus, o senhor Feitosa de Oliveira, que foi morto na zona leste a facadas durante um assalto. Desde lá, os trabalhadores fizeram algumas manifestações aqui na capital. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública convocou a imprensa para comunicar sobre algumas medidas que podiam ser tomadas, que podem ser adotadas para inibir a criminalidade. Uma delas é com relação à retirada do dinheiro, a circulação do dinheiro das catracas, dos coletivos e também até a situação de inabilitar celulares e colocar mais policiamento na rua. Na realidade, foi uma paralisação em resposta à declaração do Secretário de Segurança em querer acabar com os cobradores em vez de prender os bandidos. Ou seja, no transporte especial não tem dinheiro e tem mais assalto do que aqui. Então, acho que o Secretário foi infeliz na declaração dele e precisamos sentar com a Secretaria, governo do Estado, para traçar um plano de segurança pública, para dar proteção não só aos motores, como também aos usuários. Como é que eu vou combater o mal desempregando as pessoas? Então, não é por aí. E a categoria deu sim a sua resposta e estamos preparados para o que deve ser. O Sinetran também deve se pronunciar com relação à paralisação, porque os rodoviários tinham comunicado previamente uma paralisação para ontem, quarta-feira. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho derrubou por meio de eliminar, sob pena de multa de 50 mil reais. Eu volto com você ao estúdio. Esse foi o Juscelio Paiva, trazendo informações para a gente dessa manifestação e lembrando que tudo isso é uma ação da categoria em relação ao que vem acontecendo aqui na capital, em segurança, no transporte coletivo, que levou a Secretaria de Segurança Pública realmente a montar um plano de ação para tentar coibir esse tipo de crime. E uma das medidas foi realmente tirar o dinheiro de circulação, o pagamento das passagens em dinheiro e isso levanta, querendo ou não, a insegurança dos cobradores de perderem o emprego. Agora a gente precisa realmente ter paciência, porque esse plano de ação ainda não foi aprovado. Os órgãos de segurança, eles querem realmente coibir esse tipo de crime, certo? E aí a gente trouxe essa movimentação toda, foram 400 ônibus parados nessa manifestação, que durou 1 hora e 40 minutos. 250 mil passageiros, trabalhadores foram prejudicados, segundo o Sinetran, e aí o motivo todo foi esse. A gente continua falando sobre isso, os detalhes desse assunto você confere no Jornal em Tempo de hoje. São 12 horas e 27 minutinhos, agora a gente vai trazer para você a informação de que sábado agora, neste sábado agora, dia 19 de novembro, vai haver aí um, vai ser realizado um evento de agronegócio. É isso mesmo, e aí eu vou chamar agora um pecuarista e empresário, que ele vai falar mais informações sobre esse evento, é o Ascioli Castelo Branco. Bom dia, Ascioli, pode vir aqui com a gente. Tudo bem, Ascioli? Bom dia para você. Então vai ter um evento agora, neste sábado, de agronegócio. Não é muito comum esse tipo de evento aqui, né? E o que é então, olha, está aparecendo aí na tela, o Nelore Encontros. O que é esse Nelore Encontros? Pois é, Priscila. Boa tarde a todos os amazonenses. Vai ver, Manaus vai ter a grande oportunidade de movimentar novamente, pela segunda vez, um grande leilão de prensas. E você, como você sabe, hoje o que segurou o Brasil e continua segurando é o agronegócio. E já teve a primeira versão há seis anos atrás, do leilão Nelore Encontros. E agora está retornando de novo em Manaus com as grandes personalidades do agronegócio nacional. E vai ser sábado no Hotel Winderm Garden para todo o Brasil, diretamente daqui de Manaus, linkado para todo o Brasil online. E qual vai ser o horário desse evento, a CIOLE? O que vai ter? A programação? Conte um pouco mais para a gente. O leilão vai começar às 20 horas, transmissão pelo Canal Rural. Certo. Às 20 horas. E vão ser vendidos 23 lotes, 10 da agropecuária Taj Mahal e 23 convidados. Esse leilão são prensas das maiores vacas, as vacas mais famosas do Brasil, entendeu? E vai ser transmitido diretamente para todo o Brasil, entendeu? Todos os pecuaristas do Brasil vão ter a oportunidade de, pelo Canal Rural, fazer suas compras, fazer seus negócios. E prestigiar também. E prestigiar o evento também, entendeu? Nós que estamos há 16 anos em Uberaba, levamos o nome do Amazonas para o Brasil, somos referência no Brasil em genética de Nelore. E nada mais do que correto eu enaltecer o nome do meu Estado, que, por sinal, até hoje ainda enfrenta a crise da aftose, entendeu? Coisa que a gente não entende o porquê ainda não houve ainda essa decisão do governo federal com o governo estadual. Já há uma grande negociação, mas até hoje nós somos médio risco, entendeu? Então, seria muito importante hoje para o Estado do Amazonas que fosse liberado as fronteiras. E esse motivo que você falou aí da barreira da aftose, é o que realmente faz com que esse leilão seja virtual? Exatamente. Nós não temos condições de trazer os animais para Manaus para o evento. Por quê? Porque não entra... Hoje já houve foco aqui em Manaus de aftose e tudo mais. Então, o que foi liberado em todo o Brasil, ultimamente no Estado do Pará, mas hoje o Amazonas, Boa Vista, Roraima e o Amapá, são os três estados do Brasil que hoje ainda existe a barreira da aftose. Não entra animal. O que entra, não sai. Então, a gente fica impossibilitado de trazer os animais e fazer negociações no Estado através de gado, porque não tem como sair. Eu estou falando para você de genética, não de nelore extensivo, gado que vai ser engordado para ir para o frigorífico. Esse vai vir, ele vem, ele vai para o frigorífico e é caro. Mas o nosso caso, que é genética, melhoramento genético, ele não tem como chegar até aqui porque não tem como entrar no Amazonas. Se ele entrar, ele não tem como sair, entendeu? Então, nós não estamos liberados até hoje da aftose no Estado do Amazonas e temos que fazer como foi da primeira vez. O primeiro leilão encontros, há oito anos atrás, foi também feito totalmente virtual. A maior empresa de agronegócio do Brasil, que chama-se Programa Leilões, estar em Manaus, com toda a sua equipe, transmitindo esse evento através do Canal Rural para todo o Brasil. Gostaríamos muito que Manaus fosse liberado para que a gente colocasse os animais vivos aqui e que a gente pudesse fazer o leilão de uma forma mais visível. Certo, e essa barreira sendo vencida, né, a gente consegue um grande avanço, principalmente nesse setor da pecuária, que movimenta o produto interno brasileiro, é responsável pela economia também do Brasil. E a gente espera que realmente essa barreira seja vencida, né? Tem prejudicado? Muito, né? Tem prejudicado muito, porque hoje a negociação do gado no Amazonas vem de Parintins para ser vendido nos frigoríficos, vem de Manicoré, vem do Baixo Amazonas e não vem nada de fora para movimentar a genética, porque você já sabe que o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo. Que isso seja bem dito, o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo graças ao nosso trabalho de melhoramento genético. Antigamente o animal, ele ia para o abate com 20 meses, com 18, 12, 13 arrobas. Hoje inverteu. O melhoramento genético, ele vai com 18 arrobas com 13 meses. Então isso aí chama-se genética, entendeu? Então o Brasil teve uma grande potencialidade com o trabalho de melhoramento genético. Para continuar se destacando já é bom, pode ficar melhor ainda, né? E nós estamos continuando na mesma, porque nós não podemos trabalhar com genética no Amazonas. Então tá bom, muito obrigada pela sua participação. A Cioli Castelo Branco, empresário e pecuarista, está feito aí o convite às 9 horas da noite, nesse sábado agora. Só reforça o endereço do hotel para a galera que está acompanhando o programa não esquecer. A Cioli? É, o leilão vai ser transmitido direto do hotel Windham Garden, ao lado do Tropical Hotel, e direto para o Brasil desse hotel. Às 21 horas começa, porque nós temos um problema de fuso horário. Então no sul do país já vai ser 23 horas. Então a gente tem que, impreterivelmente, começar às 9 horas. Então tá certo. Muito obrigada, Cioli. Então acompanha a transmissão, é nesse sábado agora, a partir das 9 da noite. Tá feito aí o convite. São 12 horas e 34 minutos. Nós vamos agora, a senhora fica aí um pouquinho, não sai daí agora não. Fica aqui do meu ladinho. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações da comunidade. Não sai daí. Tchau. 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 Obrigado.